Gente, tá sendo muito difícil pra mim gravar esse vídeo pra vocês, porque tudo que eu queria era chegar aqui e falar Cara, como eu amei essa temporada, como eu chorei horrores, como esses personagens são incríveis, que jornadas fantásticas e maravilhosas, não sei o que Mas eu não consigo fazer isso, porque é real, é que eu não amei tanto essa temporada Eu até precisei de um tempo pra gravar esse vídeo, porque eu precisei achar aqui, pensar comigo e encontrar motivos dentro de mim que fizessem sentido Eu realizar esse ultraje que é vir pra cá falar mal de Heartstopper, algo que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida Geralmente quando eu termino uma série, um filme, eu já abro meu bloco de notas, eu já começo ali, tá, 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 tá Mas aqui, nessa temporada, nessa série, eu fiquei meio assim, ó Pensando aqui pra encontrar motivos que fizessem sentido o fato de que eu não amei a temporada Nessa reflexão eu encontrei alguns motivos que possam fazer um certo sentido, então vamos a eles Tá avisando que esse vídeo sim vai ter spoilers, agora não tanto, mas aí quando eu for falar mais eu vou avisar vocês, tá bom? Nessa segunda temporada a gente acompanha o nosso casal protagonista Nick e Charlie Continuando a sua jornada de autoconhecimento e amadurecimento Agora que o Nick assumiu pra si mesmo que ele é um bissexual, ele vai embarcar nessa jornada angustiante E às vezes até insuportável, que todo LGBT sabe como é, de se assumir pras outras pessoas E o Charlie, como ele tem muita experiência nisso, no caso a pior delas, ele tá 100% disposto a ser o suporte do Nick E fazer com que ele não passe as mesmas situações que ele teve que passar E essa experiência não seja traumática pra ele Então ele tá ali de apoio pro Nick 100% do tempo O principal da história é isso, a gente tem jornadas de outros personagens que são secundárias Algumas delas secundárias até demais, e eu já entro nisso mais tarde Mas o principal é isso, o Nick se assumindo bissexual pro mundo E sem muitos spoilers eu posso falar que a série faz isso muito bem em 90% das vezes pelo menos O estilo de Heartstopper sempre foi muito específico, né? A série em todos os seus quesitos, na ambientação, na fotografia, nos figurinos, nos personagens, nos diálogos Tudo nela exala um conforto absurdo É sempre muito ensolarado, muito bonito, muito colorido, muito aconchegante E isso, como eu disse anteriormente, funciona muito bem em 90% das vezes Então se você gostou da primeira temporada, se você gostou de toda essa atmosfera que Heartstopper te proporciona As chances de você gostar dessa segunda temporada são muito grandes, tá? Então vá assistir sem medo, vá tranquilo, se deixe levar pelo good feeling que a série passa E não liga pras pessoas que falaram que não gostaram da temporada, né? No caso eu O melhor jeito que eu encontrei de analisar essa temporada seria analisando os personagens Todos os arcos dos personagens aqui, um a um E pra entrar neles a gente entra então de vez nos spoilers da temporada Então estejam avisados aí Começando pela minha maior surpresa nessa temporada que foi o Tal Porque, gente, eu odiava o Tal Pra mim o vilão da primeira temporada foi o Tal Porque, gente, que menino chato Eu odiava essa obsessão dele de Ai, vocês vão me abandonar, ai, porque tudo vai mudar, ai, porque não sei o que Cara, que insuportável E o mais engraçado de tudo é que eu reconheço que eu já fui um Tal Eu já fui um Tal lá pelos meus 12 anos de idade Quando uma amiga minha, que é uma das minhas melhores amigas até hoje, inclusive Começou a namorar E aí eu fiquei surtado Eu fiz bem um Tal assim Então deu até vergonha assistir a série e ver o Tal Porque eu falei, gente, eu já fui assim, né? Porque não tem nada mais chato do que você Tá todo feliz com uma conquista nova e um relacionamento novo que tá se abrindo pra você E a pessoa do seu lado, que deveria te apoiar Tá só te botando pra baixo Porque, ai, você só tá pensando nela Porque agora você não vai ser mais minha amiga Porque... Como assim, é uma chata Um senso de posse tão chato Tão identificar, por isso que é tão chato Porque é muito real isso aí, isso acontece Que eu ficava muito irritado E assim, tinha também um senso de proteção Que o Tal tinha com o Charlie, né? Com medo do Charlie se ferrado, sofrer bullying de novo De ser uma pessoa que possa magoar ele Mas vamos combinar 80% das vezes, os sentimentos negativos do Tal Era em relação à posse E aí o Tal, nessa temporada, ganha um desenvolvimento muito interessante Além do relacionamento dele, da Elie se desenvolvendo E ele aprendendo, né? Como se relacionar Como confiar em si mesmo Com a ajuda do Charlie, que foi muito fofo As cenas dos dois Principalmente em Paris, lá com o cadeado, né? Ele aprende, sim, também a desapegar A celebrar os sucessos dos outros A gente descobre que ele tem esse senso de apego Porque ele perdeu o pai dele muito jovem, né? Algo que a gente já imaginava na primeira temporada E ele fala pra Elie no final Você tem que fazer suas decisões Tomar suas decisões Não é pensando em mim É pensando em você mesmo Que foi muito fofo Achei muito bonitinho a relação dos dois Do começo ao fim da temporada E a jornada do Tal como personagem, sim Foi muito interessante Eu achei uma das melhores da temporada, inclusive Além de... Eu ainda acho ele chato Mas o Tal, ele é um... Ele é um Alive Comic Ombulante, cara Pelo amor de Deus! Agostinho Carrara andou Pra que Tal pudesse correr Olha esses looks, cara Era um melhor que o outro Eu achei sério... Eu achei que foi uma obra de arte E depois do Tal A gente vai pra esse querido aqui Que eu gosto de chamar de... Começou o BBB? Nem percebi Quem nunca teve a sua fase leitora, gente? Livros salvam vidas A gente sabe disso Por favor, leia um livro Eu tô tentando, inclusive, muito esse ano Consegui voltar a ler livros Mas, gente, eu não conseguia levar a sério Toda cena, esse querido aqui, ó Andando na rua Na festa No passeio Na Torre Eiffel E era sempre com o livro na metade, né? Muito asterica E, gente, eu tenho... Eu tive amigos entorvetidos Eu sei como é que é isso Mas, desculpa Eu não conseguia levar a sério Eu sempre achava muito engraçado O Isaac também Teve uma jornada muito, muito legal Nessa temporada Eu já sabia que o personagem era sexual E eu fiquei curioso No decorrer da série De como isso seria mostrado pra gente Porque eu sempre fiquei Cara, como uma pessoa Se descobre assexual? É uma coisa tão atípica Pelo menos na minha realidade De entender isso Que eu achei, cara Não vai ter uma maneira muito Natural de demonstrar Como isso acontece, sabe? Então foi muito legal Olhar pra jornada do Isaac Pra ver sobre isso E é muito bom A série ter essa reflexão Pela jornada do Isaac Pelos olhos do Isaac Porque isso provavelmente Vai ajudar muito as pessoas A gente viu como é frustrante Pra uma pessoa como ele, né? De viver num mundo Que valoriza muito o sexo E o romance Acima de tudo Como deve ser muito confuso Você ter na sua cabeça Você não ter esses sentimentos E mesmo assim Ver todo mundo sempre valorizar isso Mas pra você não faz sentido E você não entende Por que não faz sentido Então é um processo Que eu imagino Que deva ser muito longo Muito confuso E muito chato Deve ser irritante mesmo E é aí que séries Como Heartstopper Se mostram séries Muito importantes E ela é muito consciente Ela sabe disso E ela faz isso muito bem Muita gente deve até achar Que a série força muito Fazer todos os personagens Serem LGBTs Mas É justamente nesse papel De mostrar Todos os personagens Serem LGBTs Que ela consegue mostrar A todo o âmbito E toda a grandiosidade E extensão Da nossa bandeira Que às vezes até a gente Que tá dentro dela Não tem noção Os professores ali Tendo seu momento Descoberta também Numa idade mais avançada Porque eles foram De outra geração Também foi algo Muito fofo de mostrar Então do mesmo jeito Que foi revelador Pro Isaac na série Pode ser revelador Pra muitas pessoas Que vão assistir a série Também e pensar Olha Será que eu sou isso? E talvez não precise passar Como eu falei Por um processo Que é longo E angustiante E é nesses momentos Que Heartstopper Se mostra uma série fantástica E agora a gente vai pra Elle Gente Belíssima Belíssima Bem feminina E eu amo as cenas Dela chegando nos lugares Porque ela sempre chega assim E eu sou assim Obsessed Obsessed Yes Eu amo a Elle Gente Eu amei a jornada da Elle Nessa temporada Ela teve o seu direito Entendeu De viver o seu romance Clichê Com o boyzinho dela Isso foi muito interessante Ela aprendeu a sentir Os seus sentimentos Sem necessariamente Precisar entender eles Na hora Além de ter dado um passo A frente na sua jornada artística Que foi muito legal E lindo de ver Ela na temporada Durante a temporada Se encontrando ali Com a sua tribo mesmo Vendo outras perspectivas E dando um passo a frente Nessa jornada De autodescobrimento Que é muito legal Apesar de eu ter achado Muito clichê Muito tosco Aquele momento No final do Da exposição lá Que ela revela o quadro E tipo Você acha que Por ser uma exposição Here and Queer Tipo uma coisa assim Babilônica Entendeu? Mas quando você vai ver lá É uma pintura dos quatro A óleo Que muito provavelmente Foi feito por inteligência artificial Mas tudo bem Eu deixo passar Porque é muito fofo O momento dos quatro ali Achei uma gracinha Vocês estão vendo Que eu estou só nos elogios Até agora Mas isso acabou Mentira Eu ainda tenho alguns tópicos Interessantes Que são positivos Sobre a série Mas agora está na hora De entrar em um dos Que eu não gostei E é muito relacionado Ao personagem do Ben Porque quando eu vi Que o Ben Estaria nessa temporada E teria várias cenas Com o Nick Eu falei Olha aí Cara que legal Uma oportunidade Para conflito Não só entre o Nick E o Ben Mas na atmosfera Da série como um todo Porque a gente tem a oportunidade De olhar a situação Pelos olhos do Ben Que é um outro tipo De bissexual Que não é aquele ideal De homem perfeito Que é o Nick Nelson Que eu já vou entrar nisso Mais pra frente Então eu achei Que teria um potencial Muito interessante De explorar esse personagem aqui Mas pra mim Esse potencial Não foi muito bem explorado O Ben ficou ali de canto Fazendo cara de coitado Inclusive esse ator É muito bonito né gente Nossa ele é muito bonito Na primeira temporada Eu não achava ele bonito Mas nessa temporada Ele está lindo E ele tem um olhar Assim um olhão grandão Que mostra um olhar De fragilidade Que é tão bonito Eu achei esse ator Muito bom inclusive Mas o personagem em si Meio que ficou de lado ali Enfezando a vida do Nick Depois ele foi babaca Com a menina lá Que é aliada Esqueci o nome dela Imogen Que é uma querida Inclusive também né Sofreu tanto com o homem Que agora ela vai surfar Em outros mares Eu adorei Achei tudo E aí tentou pedir desculpas Por Charlie No final das contas Uma cena que foi Muito, muito, muito potente Muito bonita Muito forte Inclusive cara Acho que o Charlie É um dos meus personagens favoritos Da ficção Eu só tenho a te agradecer Alice Oseman Mas enfim Apesar da cena ter sido Muito bonita Ela demonstrou O principal problema E o desperdício Com esse personagem do Ben Que provavelmente A gente não vai mais ver E aí expõe pra mim O maior problema Que essa temporada tem Que é Ela não saber desenvolver conflitos Ou pelo menos Não querer desenvolver conflitos E sim, de novo Eu vou citar A minha entrevista com o menino E dentro dessa temática Vocês tem alguma Que vocês menos gostam? Heartstopper Heartstopper? Relacionamento LGBT É uma bagunça Tem desafios Sentimentos e tudo mais Aquilo não retrata A nossa realidade É algo que a gente Deveria buscar Mas cadê as séries Com histórias realmente Interessantes sobre gays? Tipo gays trambiqueiras Ou assassinas Ladrões Ou apenas uma história De amor com realmente Uma dificuldade real E eu sei que parece Que ele alugou um triplex Na minha cabeça Porque eu só falo Dessa entrevista Toda vez que eu falo De Heartstopper Mas ele tem um bom ponto Lá no meu vídeo Reagindo ao trailer Da temporada Eu falei sobre Como Heartstopper Não cria uma atmosfera Que seja conflituosa Ou sombria E que ela não necessariamente Precise fazer isso Só que eu acho Que quando ela entra Em questões Em assuntos Em temas Que sejam conflituosos Ela precisa ir até o fim Com isso Ou que não precisa Ir até o fim Mas pelo menos Entrar ali Mais do que a superfície E a série é leve Ela se orgulha De ser leve Que bom que ela é leve Mesmo o mundo LGBT Sendo o que a gente Sabe que é E a gente não precisa Ver o tempo inteiro Coisas horríveis E tragédias Na nossa frente Só que cara Quando você entra Em temas Que tenha isso Você precisa Abordar isso Quando você tem o Ben Falando que pra ele Não é tão fácil Como é pro Nick Porque ele tem pais Que nunca aceitariam eles E você não mostra isso E você não desenvolve isso Você simplesmente Fecha isso E joga fora É um pouco problemático Eu não queria que a série Passasse pano pro Ben Que ele ganhasse uma redenção Que ele virasse amigo Do Charlie Ou do Nick Que os traumas do Charlie Simplesmente fossem apagados Porque ele se sentiu mal por isso Mas eu acho que sim A ótica dele Tinha que ser mais representada aqui Porque já que você botou isso Pra jogo Agora mostra pra gente A cena dele se afastando Da onda LGBT Que veio E aí tipo Indo embora Pra provavelmente Nunca mais ser visto novamente Meio que mostra Tipo assim Olha Esse tipo de personagem Não serve pra essa série Isso aqui tem que ser Tudo lúcido Tudo maravilhoso Tudo colorido E eu acho Que isso cria um problema Na atmosfera da série Porque ela entra numa linha E tipo Ela não sai disso Sabe E isso acaba anestesiando Os nossos sentimentos Porque a gente tá sempre aqui No alto astral Na cor Na emoção E tudo E tipo Eu acho que precisaria De um certo equilíbrio Principalmente se você vai Abordar temas Que são problemáticos A primeira temporada Não incomoda tanto Porque é isso É a descoberta Do primeiro romance E as borboletas no estômago E saber se a pessoa Sente o mesmo por você E a relação E ir se desenvolvendo Tem esse tema E essa atmosfera Que é gostosa De explorar nesse quesito Agora quando você vai Tratar de outros temas Dentro disso O desenvolvimento De uma relação Eu acho que conflitos São necessários E aqui Não senti que a série Soube trazer isso bem Pra tela Sabe Eu acho que ela falou A gente não vai abdicar Do nosso Paraíso fofo Nem pra fazer isso Ah mas teve conflitos Sim Gustavo Porque as meninas Ah então Vamos lá Já chegaram essas queridas Que são a Darcy e a Tara Agora né Que também tiveram Um desenvolvimento interessante Na temporada Entre a relação das duas Mas eu acho que também Fugiu de conflitos Gente não vamos fingir Que teve muito conflito ali A gente descobriu No final da temporada Que a mãe da Darcy É extremamente homofóbica E que o dia a dia dela É completamente problemático Uma personagem Que a gente acompanha Uh Fiquei nervoso Uma personagem Que a gente acompanha Desde o começo Da primeira temporada Que sempre foi muito Alto astral A gente descobriu Agora que tipo assim A realidade dela Não é isso E a série não desenvolver Isso melhor pra gente É muito estranho Gente a menina Dormiu na praça Eu dormi na praça Yeah Ela dormiu no banco da praça No frio da Inglaterra E aí chegou no último episódio E falou Então é que minha vida é uma bosta Mas eu te amo Cara Não falei que eu não amo Porque eu tinha problemas E ai tudo bem Eu te amo então E vamos dançar E festa O Taylor Swift Não é um pouco estranho E falando em Taylor Swift Eu tenho outra reclamação Mas não é em relação A Taylor Swift Apesar de eu não ser muito fã É em relação a essa atmosfera Da série dos adolescentes Porque Gente eles são muito bobos É uma reclamação boba Mas gente eles são muito bobos Eu sempre comentei O quão legal era Que Heartstopper Representava outros tipos De adolescente Eu até comentei No vídeo da primeira temporada Que eu fiz Que é os adolescentes Que cara Vão com os amigos no cinema Vão tomar um milkshake E depois vão pra casa Sabe E o quão é estranho É que tipo Os adolescentes de Heartstopper Têm a mesma idade Dos adolescentes de euforia Como esses opostos São muito estranhos Do mesmo jeito que O oposto de euforia É estranho Tipo Ai Tô aqui no banheiro da escola Vou chorar uma coca Depois vou fazer uma suruba É estranho também Quando a gente vai Pra esses adolescentes de Heartstopper E tipo Eles ficam bobos Ai Para com isso Ai você me pintou Ah como você fez isso Ai vamos organizar o baile aqui Olha uma faixa Eu posso ser um pirata Arr Aí você fica assim Ai para Você está fazendo cócegas Ai vamos correr Ai eles começam a correr Gente como esse povo corre né Nossa Muita saúde Graças a Deus Mas Ai gente É uma reclamação muito boa Mas é que sério Eu não consigo levar a sério E sabe o que é o pior de tudo É que Eu sei que existem adolescentes Que são assim Quando eu trabalhei em Portugal Eu vi muitos grupos de adolescentes Que são desse jeito Então tipo assim Não é Não é que a série também Está sendo boba Tem pessoas que são assim Está tudo bem Só que eu não consigo levar a série Gente Porque é muito engraçado E voltando para a Darcy Eu imagino sim Que esse tema dela Seja melhor desenvolvido Nas próximas temporadas Eu não lio as HQs Não lio os livros Eu não sei Para onde essa história Vai se encaminhar Mas como a gente está analisando A série em si A gente tem que analisar E olhar E se basear No que está sendo mostrado Na série em si Mas pode estar errado Então comenta aí embaixo Quais são as suas opiniões Em relação a isso E aí eu guardei o melhor Para o final Que foi o nosso querido casal Nick e Charlie O Charlie eu não preciso nem falar Né gente Porque o trabalho Que foi feito aqui Nessa temporada com ele Foi tão impecável Quanto o da primeira temporada Ouso dizer que Até mais talvez Esse personagem Ele é tão rico Ele é tão bom De ser explorado Que até aqui A gente consegue Por outros viés Explorar as feridas dele Explorar os traumas dele E dessa vez Não foi Na jornada dele Foi na jornada dele Tentando ajudar o Nick Ele tentando ser um suporte Para o Nick Foi como a gente descobriu As feridas dele Os traumas E continuamos a descascar E conhecer E expor mais Esse personagem Foi feito de maneira impecável O Charlie Com certeza É o meu personagem Favorito dessa série inteira E ele continua A ser exímio No seu desenvolvimento Chique né Tô chique Mas e o Nick Aí agora que a gente Entra no ponto principal Dessa temporada Para mim O Nick nessa temporada Teve uma jornada Que foi bem árvore Foi bem difícil E um ponto maravilhoso Que a série mostrou Para a gente Que eu espero Que os cis héteros Que assistam Entendam de uma vez por toda Que é o quão Insuportável é Você ter que ficar Se assumindo para os outros Como isso é uma coisa chata Imagina se os héteros Tivessem que se assumir Também toda hora Para os amigos Para os colegas Para os pais Sabe É sempre aquele momento Extremamente desconfortável Que você precisa estabelecer A sua sexualidade Ainda mais quando você É mais novo Que você está buscando aprovação Depois de um tempo Você caga para isso Hoje em dia eu falo até Para o tio do farol Sou viado Mas gente Quando você é adolescente É insuportável É horrível E é muito legal Que as pessoas vejam O quão difícil isso é Mas o Nick Tira tudo de letra Ele consegue fazer isso Muito bem Com a Imogen Com o pai babaca dele Lá naquela cena Bem tensa Que tiveram no último episódio Com os amigos dele lá Que são todos Heteronormativos Ele posta nas redes sociais Ele vai com o Charlie no baile E isso me tira um pouco Do personagem Porque ele é perfeito Ele chega a se tornar um ideal E não um personagem de verdade Sabe Pelo amor de Deus Fala para mim o viadinho Que não queria o Nick Nelson Na vida deles Acho que o Edward Foi para as mulheres No ano de 2008 O Nick está sendo agora Para os gays Com o Heartstopper Entendeu Ele é lindo Ele é gostoso Nossa Inclusive nessa temporada Ele está muito gostoso Ele é engraçado Ele é sensível Ele é frágil Ele é paciente Ele é compreensivo Ele é Sabe O homem não tem defeito Cara Isso é muito Não problemático Nem ruim Mas é estranho Tipo Isso me impossibilita De conectar com o personagem Além da série que também Criou um ideal de romance Um padrão de romance Na minha cabeça Que agora Tipo assim É inalcançável Cadê o meu Nick Nelson Cara Eu acho que o meu maior problema Em me conectar com essa temporada Foi justamente Pela minha dificuldade De me conectar com o Nick Em si como personagem Sabe E toda a sua perfeição Como eu disse Na primeira temporada Primeiro Como a gente vê No viés do Charlie E segundo Como toda a descoberta Do romance De você conquistar Aquele boy Que você queria tanto É tão fofo E tão gostoso De você ir descobrindo Sabe Com as borboletas no estômago Toda descoberta e tal Não tinha tanto problema Mas quando o objeto de fragilidade De disposição É o Nick Aí eu acho que gera um problema Entendeu Eu realmente achei Que a gente viria Muito mais fragilidades dele A gente viu certas fragilidades Teve a questão dele Com o pai dele Com o irmão dele Mas eu acho que tudo Foi resolvido assim Muito pátio Porque o Nick Ele sabe Ele pode titubear Mas cedo ou tarde Ele vai ter as respostas Para tudo E eu achei que esse momento Essa atmosfera Era perfeito Para a gente ver fragilidades Do Nick E ver defeitos dele Sabe Criar um ser humano ali Que seja palpável Nos dias Na realidade que a gente tem Ou na própria realidade De Heartstopper Porque os personagens Têm defeitos Gente Isso é fato Mas isso não aconteceu E para mim Realmente foi um pouco frustrante Posso dizer para vocês Faz sentido o que eu falei? Eu estou com muito medo Até agora De ser insensível Até acusando Os meus posicionamentos Só que eu não também Precisei encontrar Motivos dentro de mim Para entender isso E que fizessem sentido Então eu quis expor Para vocês até Para a gente abrir Uma discussão Que seja interessante Sobre os problemas Ou não De Heartstopper Comenta aí embaixo Então o que você concorda E o que você discorda Comigo Se você gostou desse vídeo Se inscreve aí no canal Porque vão ter muitos vídeos Vindo por aí Tá bom? Maldito